E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí de BNG Drive na pista mortal, galera. Tamo na parte 7, né? Chegando quase nos finalmentes aí da pista. Pois é, tamo quase encerrando a pista, né? Hoje troquei a cor do nosso carro aí, botei o vermelhão. Vai combinar com a pista, só que não. Não sei realmente se essa daqui já não é a última parte da pista, tá? Tem esse detalhe. Mas vamos seguir, né? Vamos começar já. E isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, se estão gostando do canal, não se esqueçam, né, galera? Se inscrevam aí no canal, é muito importante que vocês se inscrevam pra nossa comunidade continuar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, né? Importantíssimo também que vocês deixem aquele dedãozão no like, galera, porque isso ajuda muito nos engajamentos aí, tá? Deixando o dedão no like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando bastante dos vídeos e vai divulgar pra mais pessoas pra ver se também vão gostar dos vídeos. Então não se esqueçam, galera. Deixa aquele dedão no like aí pra dar aquele apoio, aquela moral aí, valeu? E, mano, é muito importante que vocês assistam os sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal e são três vídeos por dia, rapaziada. Três vídeos por dia de segunda a sexta. É muito vídeo. Então não esqueçam de acionar o sininho aí pra ele mandar o lembrante pra vocês quando saem os vídeos, fechou? E, galera, é muito importante também, tá? Que vocês assistam o vídeo sempre até o final, do início ao final. Ah, que isso é muito importante. Nossa, é sério que isso foi a primeira parte? Cara... Mas nem me esforcei. Mas... Ah, o volante mal se mexeu, na real. A última parte que eu passei é mais difícil e tá sendo só ondulaçãozinha, é isso mesmo? Ah, não pode ser. Cara, se for isso aqui... Decepcionante. Aí, ó, acho que é a última parte mesmo, ó lá, ó. Eu acho que essa é a última parte da pista, hein, rapaziada. Mas não se preocupa que eu vou trazer mais coisas aí pra nós, hein. Não esquentem a cabeça. Nós vamos que vamos. Vai, vira aí, tchê. Quase que eu caí. Cara, por enquanto tá... Tá, tamo indo na maciota aqui de boça, tá ligado? Ah, juro que o carro vai escorregar com um trocinho de nada desse. Tá muito tranquilo essa parte. Opa! Agora deu uma inclinada ali que eu achei que a gente ia dançar, hein. Mas não rolou. Opa! Opa! É! Eu senti uns pega-ratão, mas... Caraca, já terminamos de novo. Ok, fechou. Que... Geringonça... É essa? Pelo amor... Que... Que... Que? Não, isso aqui é piada, né? É água. Não me diga! Duas partes com água? Ok. Acho que agora vai ser complicado. Mas o carro vai apagar certo aqui. Eu não sou um monster truck. Nem tenho altura suficiente pra isso. Se fodeu. Ih, lasqueira-se, ó. Ferrou. Tá, né? Vamos tentar. Vamos lá. Vamos com tudo. Ah... Ah, é uma correnteza. Ih! Será que a gente consegue passar? Ui! Essa cacilda. É. Grudou e não rolou. Dando um banho no carrito. E agora? O que que se faz numa coisa dessa? Eu acho que nem adianta ir com velocidade nesse troço. Que diferença vai fazer se a gente não pode guiar o carro? Ó. Opa, passei ali. Ih, já grudei aqui. Já era. Olha, continuou. Eita. É. Cara. Acho que agora a gente se lascou, velho. Como é que a gente vai fazer uma passagem de uma parte tão maluca dessa? E agora? O que que se faz? Eu vou tentar subir a suspensão do carro, mas com a força que essa correnteza tem aqui, eu duvido que isso vai ajudar em alguma coisa. Olha aí. Vamos jogar no canto aqui, então. Meu Deus do céu. Ih, já, já, já me amassei todo. Ó, mas seguiu o barco, ó. Cara, nem sei se a direção tá correspondendo isso aqui, mas eu acho que não, né? Ó, agora foi bastante. Vai pro lado, 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 pro lado, pro lado, pro lado. Ih, ó. Isso vai ser mais difícil que eu imaginei. Vou torcer pro lado que eu não espero que dê certo. Isso. Ó, passamos. É, o carro capotado agora complicou, né? Ih, rapaz do céu. Que que se faz numa hora dessas aqui? Eita. É. Aí fica difícil mesmo, né? Vai, 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 vambora, 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 vambora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, gira. Uh, uh. Ó. Ó, e seguiu. E volta pra lá. Aí, aí, vai. Continua, 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 continua. Isso aí. Pro ladinho aqui, rapaz. Não, aí não vai rolar. Aí não vou passar. Não, preguei de novo na parede. Cara, o problema tá sendo isso aqui. Porque, tipo, os outros lados ali tá dando meio que certo. Ó, e, 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 tá. Passou de novo. Ih, aqui não vai rolar. Nossa, tem que começar desse lado aqui, pra ir lá pro outro, depois, depois daquela parte gigante lá, tá ligado? Ah, dificultou total, aí. Ó, pronto. Pronto, cacete. Aqui não rolou, não. E agora? Tá, passamos aqui. Pra cá, pra lá. Nossa senhora. Eita. Tá, e se eu tentar ir por cima disso aqui, aí? Será que rola? Será que vai rolar, aí? Ó, é, eu acho que dá pra ir por cima daquilo dali, hein? Se dá pra ir por cima daquilo dali, eu vou, eu vou tentar, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. É, 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 eu vou tentar ir por cima. Porque, tipo, vai ser difícil pra caramba, né? A gente conseguir enfrentar isso aqui. O miserável é um gênio. Ai, eu acho que eu consegui me alinhar aqui, hein? Se eu conseguir me alinhar, já era. É, falta um bloqueio de diferencial nesse carro aqui pra ajudar, né? Ele tá pegando uma roda na água. Hehehehehehe. Olha, não é o caminho certo, mas tamo indo. Opa, eu só tenho que tomar cuidado pra não cair aqui. Porque se eu cair na água, já era. Cara, cara, que parte insana, na moral. Como é que eu vou passar dessa parte aqui? Eu não sei se não for assim. Olha só. Como é que o cara vai conseguir passar disso aqui, rapaziada? Troço impossível. Eu podia até aumentar a suspensão, mas a correnteza é tão forte que não vai fazer diferença com a suspensão alta. Bah. Olha só. Tem pedra pra tudo contra o lado. Se fosse só a água não jogando pra frente, beleza, né? Mas o cara construiu literalmente uma parte impossível. É um pingue-pongue de carro ali. E que mal dá pra controlar ainda por cima. Eita. Tem uma decidona aqui ainda por cima. Tá. Controlando bem a frente do carro aqui pra gente não cair. Vamos sem patinar, que sem patinar eu tô ferrado. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Não passei pela pista, mas passei de outro jeito. Pelo menos deu certo. Tá. E agora? Vamos tentar pela água aqui. Azar. Mergulha. E vambora. Nossa senhora. Tá. E aí. Eita. Tá. Já vi que tem uma pedra ali, né? Ih. Puts. Salvei o carro aqui no meio da pedra. Ah, sou muito moscão. Ah, vamos sair daqui. Vamos voltar lá pra baixo. Que agora eu mosquei legal. Pronto, galera. Botei o carro aqui de novo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos tentar pelo meio da pista de novo. Tentar manter o controle aqui. Por que que eu fui jogado pro lado de novo, hein? Não é pra ter sido jogado pro lado. Aí. Agora passei, ó. Ferrou. Ou não. Tô bem no centro da cruz. Ih. Agora lascou. Me ferrei. Essa parte aqui vai ser uma doideira passar. Eu tô até vendo. Tô até vendo. Isso aqui vai ser uma loucura pra passar. Me joguei direto pra cá agora. Que eu acho que ela vai me arrastar de novo pra lá, ó. Ih, me arrastou pro lado errado. É. Pro lado errado. Daço. Vamos de novo. Último. Depois que eu tentar, tentar, tentar. Ó, de novo. O carro tá sempre indo pra lá, rapaziada. Por que que será? Vai pra cá, cara. Eita. Bati no outro que eu deixei ali. Mas continuei. Tá indo. Grudou legal. Vamos lá. Uma hora até que dá certo, né? Ou não. Não sei. Isso. Agora parece que eu continuei pro lado errado. Ó, desgrudou. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ih. Bati no outro. O bom é que já tem o carro ali marcando posição pra gente, né? Então tamo de boas. Ó. Ó, agora o carro girou pro outro. Ih, vai dar no meio do bagulho que tem aqui. Ih, bati no outro. Olha ali, tô voando. Vamos. Isso aí. Ah, fala sério. Grudou aqui. Pô, brincadeira, hein? Podia ter desgrudado, numa boa. É. Tá doido. Olha, continuei guiando o carro. Freia. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Freia, freia, freia. Não deixa saltar. Putz, saltei. Ah, fala sério. Como é que eu continuei guiando o carro lá, hein? Eu caí acelerando. Aí, ó. Ah, mas o carro foi pro lado que eu não queria. Vai pro outro, pro outro. Não. Ah, ok. Ah, bati na pedra. Não bati na pedra. Passei. Caraca, que doideira. Tá indo. Não, 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 não. Cai fora do negócio. Puts. Aí não, né, tio? Aí não. Que loucura. Ah, freado. Olha só, o carro continuou ligado. Tinha dado ligado, né? Mas não rolou. Ih, não vou passar nunca daquele jeito. Mas já deu pra entender que se eu continuar acelerando, tamo bem. Ó. Aí parece que eu consigo guiar o carro. Não, 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 não. Pronto, galera, consegui Passei, dei meu jeito pra passar Mas olha Foi sofrido, hein Caramba Eu tive que usar esses comandos aqui, ó Enquanto ele deslizava pra conseguir passar Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês Foi difícil Bem complicado essa parte aqui, hein Tá louco, por isso eu não tava esperando Bah, mas beleza Passamos Vamos lá pra essa parte aqui que eu nem sei o que é isso aqui direito Eita, eita Já me puxei aqui, né Ah, é certo, já tô no início mesmo Ó, ficou até fumaça nisso ainda Mas beleza Consegui passar da parte do toboágua ali Bem difícil, na moral Difícil mesmo, não foi nada fácil Mas passamos Agora vamos pra essa outra parte aqui Que é meio que uma Que que Lascou, hein Beleza Se é assim, é assim Nossa Tá bom Pelo menos foi Passamos pela aquela parte doida ali Eu vou chamar isso aqui de A serpente Que olha só pra isso Tá Que bagulho mais absurdo Ai Ai Caramba Quando eu digo absurdo É absurdo mesmo Nossa O bagulho é muito louco Ainda bem que eu tô com os pneus bem murchos aqui Ok É uma andada na parede Que bonito E com uma inversão Hehehe Hehehe Beleza Vamos lá Além de ter uma inversão Ah Fala sério Ah Parei de suicídio Serpente maligna Ó Até rimou Hehehe Vamos lá Vamos lá Que aqui é de barbada De início Mas vou dizer uma coisa pra vocês Não é nada fácil Essas pistas aqui Hehehe Bah Pera aí Que o carro tá meio Fora aí né Então nós puxamos ele aqui Acredito Vamos pra cá Aê Beleza 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 Opa As rodinhas caíram meio que fora ali Vamos voltar Voltar ou escambar Não tem como voltar Vamos reto De algum jeito Esse carro entra aqui Não entra É Entra nada Vamos ter que botar Essa frente de volta Aqui pra cima Aê Beleza Fechou Lá Tá Quem disse que isso aqui é fácil Não sabe o que fala Olha isso Ah mentira que o carro travou de novo Galera Ai mas ó Falta do bloqueio aqui É algo hein Ah esse carro Precisava urgentemente De um bloqueio diferencial Aí não teria esse problema Tinha as rodas desse cara Que só traciona Quando as quatro Quer dizer Não quando as quatro É quando elas estão no chão Mesmo E aí a outra Perde potência E isso é bem ruim Ai Freiei tarde demais Freiei tarde demais Mas é assim que dava pra passar ali Tá ligado A gente vem raspando o carro embaixo ali E aí a gente consegue Tá aqui Aqui é a parte fácil O início de tudo Beleza Só não posso saltar tanto né Porque se saltar demais Assim também Aí Aí já era Vamos na maciota aqui Que aqui eu não preciso botar as rodas pra fora também né Só não posso deixar as rodas travarem Aí ó Tá Tá vamos lá Isso aí Agora tô chegando naquela partezinha mais de complicada Mas não dá nada A gente passa A gente consegue Se eu enxergar aqui né Aí ó Isso É assim que a gente tem que ir aqui E aí a gente chega aqui e vira bem Olha a falta que o bloqueio faz hein Mas tudo tranquilo Pelo menos a gente passou É só puxar ele pra cima aqui Opa Calma lá tio Calma lá que também não precisa ser tanto assim né Aí Aí de boa De boa na lagoa De boa na lagoa Só vai indo Opa Ô rapaz Calma lá Calma lá que também não é pra sair fora do trilho não Aí Bom garoto Vamos lá Fechou Beleza Uh Tá e agora Nossa Vamos lá né A subida da morte Ah mas é só um trilho estreito Ainda bem É só manter o carro alinhado Isso aí Perfeito Na maciota Mantenha o ritmo A consistência O ângulo de curva Isso aí De boa De boa Na maciota galera Na maciota Pra gente chegar lá de uma vez Opa Quase deu ruim Quase deu ruim Quase deu ruim de novo Quase deu ruim de novo Vamos lá Aí Vou abusar Abusei Deu certo Beleza Túnel Vamos lá Ah Túnelzinho Vamos pegar o pé aqui né Vamos dar ele no pé aqui Só tem que manter o carro mais controlado né Porque senão vou contar uma coisa pra vocês Aí ó Tá no controle Acho que tamo chegando pelo visto Ou isso aqui é infinito Isso aqui é infinito hein Nunca vai acabar Isso E capota o carro Bem certinho Pior que a gente tava chegando mesmo Tá Vamos de novo Eita Aí Bora Bora no Zé Tuninho Só no Tuninho Olha o faísqueiro Que tá saindo Olha a quantidade de faísca Que sai do carro Ah Não Mentira Eu não vou deixar esse carro virar aqui Pode parar Desvira Eita caramba Não Pra parar Esse carro não vai ficar virado aqui não Filho da mãe É Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou sentar o pé Até sair Quando eu sair do túnel A gente freia Uh Rapaz Agora passei reto ali Volta a câmera certa aí Aí Bora Bora que agora eu vou assim Até sair Quando eu sair eu piso no freio Simples Não tem outro jeito O túnel é muito apertado Ele é feito pra andar na parede mesmo Então é azar E vou E vou assim Aí ó Deu certo Já salvei E o próximo é Ih rapaz Uma rampona Tá bom Parte final Vamos lá né Pisa com tudo Se liga no estrago Nossa Saltei bem devagarinho Dum Nossa Agora a questão é Será que aqui é o final mesmo Ou eu tenho que cair dentro desses buracos aqui Agora eu não faço ideia hein Pera aí Vamos 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 ver se é isso mesmo Deixa eu dar uma olhada Porque eu não sei Buraco vermelho Buraco vermelho 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 É Eu acho que o ideal é cair dentro dos buracos né Vamos lá Vamos cair dentro dos buracos Eita Nossa O que que aconteceu Olha ali Vou cair certo Vai 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 Isso 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 Fechou rapaziada Completamos a nossa pista mortal 2 Oh beleza hein É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram se seguirem Se inscrevam no canal Deixem o like E assistem as notificações Valeu e até o próximo Até o próximo